Agora, olha só, você que tá em casa tá vendo, isso aí é só uma parte do que mudou na Praça Mauá. Porque a Marina Araújo acompanhou as pessoas que andam por aqui nessa nova Praça Mauá. E olha, tem muita novidade. Marina, conta aí. Ai, que inveja do Barão. Todo dia é um espetáculo diante dele. Já é amanhã na nova Praça Mauá. Agradável porque o ambiente agora tá limpo, tá bacana, tá bonito. A gente vê as pessoas passeando, tem eventos agora aqui também, ficou bem melhor. Todo dia, domingo é domingo. Não só eu, mas todos os comerciantes que investiram aqui, a gente espera sucesso mesmo. Bastante sucesso. Sucesso tá todo mundo atrás. Executivo, trabalhador, levando o caixote, pedalando, até o bebê já tá na rua. Passos apressados, sempre. Movimento, obras, mais e mais gente. Enquanto a cidade pulsa aqui ao redor, a gente encontra em pleno centro, uma vila assim, de construções antigas, roupas penduradas no varal, moradores conversando na porta de casa. É uma tranquilidade, mas parece uma cidade do interior. Esse conversar aqui na porta de casa, em pleno Rio de Janeiro, é um privilégio. Eu acho difícil, hein? É um predilégio isso aqui. Não é qualquer lugar que tenha essa mordomia, não. Quem tem tempo, não resiste à tentação. Café da manhã é no boteco, porque o dia tá só começando. Cruzando o amanhã, lá vem os turistas pra ver a novidade. O gigante vai encostando no porco. Alguns passos e uma declaração de amor à primeira vista. É maravilhoso. É um espectáculo maravilhoso. Agradecida de poder estar aqui. Diante do museu, quem se importa com as obras ao redor? Dona Creuza, pernambucana, não perdeu tempo. Ah, eu fiquei muito emocionada. Achei lindo, né? O museu está lindo. Pô, a ideia é excelente. Eu adorei, né? O Rio de Janeiro sempre riu, né? Valeu, Dona Creuza. Quem também veio foi o Bruninho. Eu tava louca pra apresentar ele pra vocês. Não é um fofo? Veio com a vovó. Dona Maria Isabel tem 50 anos de Morro da Conceição. E tá adorando a nova Praça Mauro. Tá ótima, muito boa, muito boa mesmo. As pessoas descem a ladeira, lá do jogo da bola, do Valongo, pra correr, pra fazer ginástica. A gente traz as crianças. Tá muito divertido isso aqui. O pessoal deita, fica aí a noite inteira. Tá uma beleza isso aqui. Muito bom. É, Barão, tua praça é um sucesso. Ninguém sente falta daquele concreto todo escondendo a Guanabara. Perimetral? Já foi. Foi tarde. Rua Sacadura Cabral. Vem comigo. Essa escada tá aí há mais de 100 anos. E as paredes são do tempo dos escravos. Hora do almoço no restaurante mais antigo da região. O Gracioso. O dono chegou aqui de navio, no porto da Praça Mauá. Você chegou aqui na Praça Mauá, vindo da Espanha? Saí do navio, já peguei no cais do porto, 18 de abril de 1962. Aí fui morar no Morro do São Carlos. Aos cinco dias vim trabalhar aqui. Até hoje, há 54 anos. Seu Salvador serviu cafezinho, foi garçom, gerente, até se tornar o dono do restaurante. E guarda cada história na memória. Aqui era o Jornal do Comércio. Eu servi cafezinho, assisti a Chateaubriand duas vezes. Assiste a Chateaubriand. Sabes quem era? Claro, seu Salvador. O homem que trouxe a TV pro Brasil. Nessa mesa animada, tá rolando uma confraternização de fim de ano. Todos trabalham há décadas na região. Como é que é? Uma é da época de Dom João, outra é da época de Dom Pedro. Elas se amam, se odeiam, tá tudo bem. Tudo em família. Aleluia, sua mulher! Agora a gente vai conhecer o coração desse restaurante que faz parte da história da Praça Mauá. É a cozinha. E quem comanda isso aqui, né, a Dona Maria, já vôo devidamente paramentada. Essa era a condição pra eu entrar aqui, não é isso, Dona Maria? Sim, é. Me diz uma coisa, quanto tempo a senhora tá aqui? 27 anos. 27 anos? É. E essa lenda que a senhora nem sabia cozinhar com a natureza? Não. Nada? Nada. Hoje ela cozinha de tudo. Tá me ensinando a fazer arroz de brócolis com polvo. Tem polvo que fica borrachudo, tem polvo que fica macio. Qual é o segredo? O segredo é você botar sal grosso na hora de cozinhar. Cozinhou o polvo com uma mão de sal grosso e assim ele vai ficar macio. O aspecto já tá maravilhoso. O aspecto já tá maravilhoso. Rápido, então o papel vai fora. Tem que ser rápido. Dona Maria é exigente e rápida. Tudo tem que ficar pronto em até 10 minutos. Viu? Você já aprendeu. Já pode ouvir a polvo lá em sua casa. Olha, ela fez tudo. Eu vou só levar os louros. Tá bonito, Marinho. Tá bonito. Tá pronto pra servir. Cadê o garçom pra levar? De barriga cheia, a gente senta na praça pra ver o dia passar. Tem piquenique. Brincadeira. No fim da tarde, o adeus aos transatlânticos movimenta a praça. Chega a ser romântico. Esse clima de fim de tarde, essa paz, esse ambiente gostoso, lúdico e quase inocente, tem hora pra acabar. O que fez a fama da Praça Mauá, continua aqui. O clima é quente. Essas garotas dançam e encantam. Muitas têm a profissão mais antiga do mundo. Aqui fora, as luzes também brilham. A praça ainda tá agitada. Iluminada, a arquitetura do Museu do Amanhã vira espetáculo. Não ouviu nesse som? É o samba que ressoa nas vielas. Como antigamente. Só que hoje, bater tambor já não é mal visto. Você precisa estar aqui pra você entender o que acontece aqui. Aqui o que anima o público é a raiz, é a pesquisa, são os grandes bambas, os ícones, falar das escolas de samba, que é um quilombo, é um lugar de resistência, um lugar feito especialmente pra isso. Esse é o ritmo do bom humor. Funcionários da região fundaram os cravos da Mauá. O bloco carnavalesco tem mais de 20 anos. O samba tá no meu coração e na sola do pé. Agora, quase uma da manhã nos ponteiros da estação do Porto. E a praça descansa. Será que acabou a farra? Que nada. Mudou, foi a batida. Sacadura Cabral lotada. Pronta pro eletrônico. Já tá começando. Já tá começando, é. A hora que você achar que você tá começando, é. Quando você achar que acabou, os óculos já tá dentro da bolsa. Haja empolgação. A Praça Mauá aprova que a noite é uma criança. Arteira, cheia de energia. Até o amanhecer.